É isso mesmo, Elaine. A noite é de convite à música com o João Trisca e o Machete Bomba. A gente está aqui com o João, que vai contar um pouquinho o que vocês prepararam para essa noite de apresentação. Então, a gente preparou um show muito enérgico, muito bacana, misturando o melhor do repertório das duas bandas. Um show que passa pelo folk, rap, samba, regional, enfim, tem bastante coisa. Eu toco viola caipira e guitarra. O pessoal do Machete Bomba toca cavaco, o Vitor, enfim, rima, trabalha com rimas. A gente misturou os dois repertórios, uma proposta de falar também sobre o Paraná, que une nossos trabalhos, de falar sobre a questão indígena, as raízes indígenas do povo paranaense, enfim, um trabalho muito amplo, muito legal, que vai agradar todo mundo. É um show muito vibrante. Eu li que vocês contam bastante com a energia do público, né? Sim, com certeza, com a interação, enfim, a energia do público é fundamental para a gente fazer hoje uma noite linda, em Maringá pela primeira vez, estreando a turnê, inclusive, do Circuito Cultural SESI, que a gente vai passar por 13 cidades, né? Durante esse período, e hoje Maringá estreia. E a estreia é de vocês em Maringá também, a primeira vez? Sim, a primeira vez. A gente já tinha gravado junto, já tem, inclusive, um videoclipe na internet da música Iguaçu, que foi o embrião desse projeto, né? E ficou tão bacana que a gente decidiu montar o show e fazer essa proposta juntos. Legal. A entrada é gratuita, né? Só chegar a um quilo de alimento, né? Isso, entrada franca, quem quiser pode trazer um quilo de alimento. Começa às 20 horas, sem restrição de faixa etária, de idade, de nada. Então, fico com o convite para quem quiser, né? Prestigiar a cultura e o trabalho de vocês também. Isso mesmo, trabalho de destaque aqui no Paraná, vindo hoje para Maringá. Esperamos vocês, às 20 horas, no teatro, reviver aqui em Maringá. Obrigado. Obrigado. O que é isso?